E fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Nessa sériezinha de Free Fire, tá galera? Sériezinha top aqui que a gente tá fazendo No início do vídeo já vai dando aquele like pra fortalecer o canal E se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra cada vez que eu postar um vídeo você ser notificado, tá bom galera? Tá, vamos entrar aqui na sala, né? Aqui tá chovendo muito galera, você não faz noção Tem muita chuva aqui galera Às vezes eu dou umas tossidas, normal Nossa, só eu velho? Tem gente aqui Vamos no soco Eu lá no Free Fire, que é que é 47, né? Pra eu matar os caras na cabeça Só na cabecinha Nesses dias eu matei dois numa Tipo, eu pulei, matei E ele me matei outro no mesmo pulo, entendeu? Que é profissional No caso eu comecei a jogar uma semana, né? Mas esquece Ai vai vai vai, capito Ai, vai vai, capito Ai, burgaria Eu fui Queria ser um próprio jogo que chama a tropa. Galera, lascou lá o carapuzo ali, tem que achar alguma arminha, nem que seja mais lascada, e matar ele, né, eu não quero perder no começo. Aqui, né, desculpa o barulho de fundo, tá, galera? Aí, a porcaria. Chama, acho que dá pra pegar ele já, eu acho. Ó lá, a gente não pode vacilar, né? Capa. Tomei dano aqui, né, M60. Não tenho kit. Tomei dano aqui. Só tudo tem que ter, né? Aí. Aqui é uma armadura, eu acho. E aqui pra cima, tá? Vou correr mais rápido aqui. Tomei. Tomei. Seu senhor, o cara é noob, eu vi essa. Tô nem aí, a arma é minha, eu faço o que eu quero. Eu não tenho munição, não, não. Ai, ai, a galera toda de dentro, você não faz ideia. Olha a MP40. A MP40, eu sou bom. Tô morrendo. Tô diminuindo, bora pra cá. Fora. Não tenho porcaria de munição. Quer dizer, de colete. Ah, beleza. Vamos dar um MP40, que nós é bom. Vou colocar uma arma. Não, não só aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Mano, cadê os caras, velho? Não, não conheço ninguém, praticamente. Vem, pessoal, ouça-me bácei Matei. Ah tá, tem uma área segura Ah, essa partida aqui Mano, olha os caras Já morreu Não tem dinheiro Galera, cadê gente? Lá, ó Tu não vai ficar muito, meu filho Eu vou dar 40 aqui na mão Quando eu sair, queremos dar um gel Pau na cara dele Ah, volta aqui Mano, cadê seu aqui vel? Não Não, não, não tem problema aqui Vamos, eu não juro que tem gente aqui Passa numa... Opa Não, ele vai ter que vir aqui O modo ele vem aqui Pronto, baixo Aqui na cara Chega a ficar sem munição E lascou Lombroso Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Me ajuda Procurando a minha vida Procurando a minha vida Nem preciso de vida Se os caras se matar Tá bom Onde é que tá o cara, velho? Ah, galera Eu mori pro cara, velho Mas também tava longe Ah, galera Maldade, cara Eu mori, velho Tá longe de pegar ouro Isso Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu